Não, 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 não Não, não, não Olha bem, olha bem Não, não, não Como que se tira esta chete, tu? Ah, é, olha, é escape Faz desenrolar os micos, tu gajos Não sei, não sei Não sei, não sei O que te falaste, acho eu Slope Hey SHUT THE FUCK UP SHUT THE FUCK UP YOU LITTLE KIDS SHUT THE FUCK UP Oh my god Eles falaram Não, calaram-se, calaram-se That's fucking better Oh Shut the fuck up You little kid Oh Idol, tu mataste-me completamente Tu queres irritar a me boa Oh my god Oh my god Idol, tu estavas super mad O que fizeste mesmo O que fizeste mesmo O que fizeste mesmo o beido O que fizeste mesmo o beido Estava mesmo irritado Oh Oh Fucking Christ Serial Tchau.